Bom dia, bom dia. Bom dia, todo mundo. Eu não sei se vocês entendem, mas... Bom dia, Maud, bom dia, Vanessa, bom dia, Heloísa, Teresa, Paulina, Corina, Karina, Patricia. Bom dia, obrigado a você, Patricia. Bom dia, Magali, bom dia, Monsan, bom dia, Cécile. Bom dia, Camille, bom dia, Marie, bom dia, Serra. Bom dia, Camille, bom dia. Espero que vocês tenham um bom dia, com o sol. Bom dia, vamos sentar um pouco antes de começar. Bom dia, vamos fechar os olhos, mas tentem de guardar os olhos. Bom dia, vamos fechar os olhos, mas tentem de guardar os olhos, mas tentem de guardar os olhos. Bom dia, vamos fechar os olhos. Vamos guardar os olhos, vamos relaxar os olhos, vamos concentrar a nossa respiração. Bom dia, vamos fechar a nossa respiração. Bom dia, vamos observar a nossa respiração. Bom dia, vamos observar os ritmos. Bom dia, olha a respiração. e cheque expira. Observem vos sensações, observem vos emoções, e que você vai ouvir Doucement, on vai ouvrir les yeux e tout doucement, on vai se mettre debout. On commence à Shama Shijui. Hoje, eu gostaria apenas de falar sobre os pésos. Os pésos, na postura deba, são o ponto de contacto com os tapis. É muito importante de manter os pésos muito encados. O que significa? Essayar de fermer os olhos. E em todo momento, é bem pôsse com os pésos e tenta de solver os orteis. Os orteis para o alto. Você põe com a base dos orteis. Você sente a base dos orteis que toucha os tapis. Você sente os talons. Você sente o exterior dos pés que está entre os tapis. E você contracta leggermente os pésos. Você contracta leggermente os pésos, os pésos, os nombril vers os dos. Então, você entra no nombril leggermente. L'épaule vers os pésos. E você vai tentar guardar essa consciência em todas as posturas. Nombril vers os pésos. Pouce com os pésos. Então, você contracta os quadriceps, relaxa os pésos, os pésos, os pésos para baixo. E você tenta de alonger os pésos. Você tenta de alonger a coluna vertébrale. Então, você começa a samasitiri. E você pode fechar os olhos. Eu vou cantar os mantras de abertura para vocês. Depois, se você quiser. E se você conhece, você pode cantar com eu. Aum Amém. 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 Dois, on encarte os orteis e on essaye de olhar para os nombrilhos. On observa cada inspiração e cada expiração. On observa o nosso corpo, nos sensações. On inspira, on marcha pela mão, on sulleve a teta, on regarde pela mão, hasta o expira, on lasse la teta, relaxa. Nava, on inspira, on sulleve os braços, on regarde pela pouca, on expira, sama a sutiãi. On inspira, on sulleve os braços, on regarde pela pouca, dois, expira, a teta que vai para os genoux, não precisa, a plia as jambes, inspira, on sulleve a teta, on regarde pela mão, on expira, on posa a mão, on marcha pela arrière, e lá, on vai fazer uma toda pequena pose. On vai posar os genoux. Eu não vou realmente demonstrar a vocês o Chaturanga Dandasana, que é a quatrième postura que fizemos no Instituto de Namaskar. É uma postura que vai exigir muitos centros de corpo, ela vai exigir os espaules, os braços, os braços. E é por isso que vamos construir, petit a petit, a força para fazer o Chaturanga Dandasana. É por isso que eu digo, posar os genoux, vamos para o tapas, depois vamos pliar os braços, não vamos posar os genoux, e não vamos tocar os tapas na postura. A posição dos braços no Chaturanga Dandasana, o que vamos tentar é de pliar os braços, manter os cães próximos do corpo. Se vamos tentar não deixar os cães, ir para o exterior, vamos ter essa tendência de acarcer os cães como assim, mas vamos tentar criar essa consciência de cães próximas do corpo. É como se você quiser mesmo sentir os braços que toucham o corpo. E o que vamos tentar, é de pliar os cães a 90 degrés, a pouco. Então vamos tentar sempre de guardar os braços, cães próximos do corpo, e vamos tentar, essa vez vamos tentar ir para o tapas com as jambes tendas. Vamos tentar, vamos ver se é possível, se é acessível. Se não é acessível, não é grave. Vamos colocar os genoux, vamos para o tapas. Pelo menos a pouco, vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar, vamos encontrar a planche, e lá, vamos na ponta dos cães. E o que vamos tentar fazer, é de pliar os cães, de guardar os cães próximos do corpo. E, docemente, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar guardar, uma contraction do baixo vento. E, docemente, se é um guinagem, vamos engajar os cães dos cães até a cabeça. E lá, vamos tentar, de pliar os cães, e ir docemente, se podemos, para o tapas. Então vamos tentar ver se esse movimento, se ele é acessível para vocês. Se ele não é acessível, se posar os cães, se pliar, vamos para o tapas. Então vamos tentar. Outra vez, se encontrar a planche, e vamos tentar se concentrar sobre guardar os cães próximos do corpo. Vamos tentar olhar para o avanço. Vamos tentar olhar para o avanço. Vamos tentar olhar os cães, vamos para o tapas. E depois, o que vamos tentar, é de pousser, se possível, e passar os cães tétos no chão. Hoje, não vamos realmente detalhar os cães tétos no chão, mas a ideia é que se podemos, vamos guardar as mãos e os cães. Se você tem necessário, colocar as cães no tapis. Mas, de pequeno a pequeno, vamos trabalhar para ter os cães contatos com as mãos e os cães na postura. Então, passe o chão, tete em mão, ou, vamos olhar para o avan, ou, vamos olhar para o bão do nez. Vamos expirar, vamos pôr para o avanço. Tete em mão, chão está tombado, e lá, vamos ficar sem respirar. Vamos olhar para o sombra. Vamos olhar para o sombra. Inspire, expire, e tenta de, a cada expir, tenta de rir, de profitar de sua respiração. Vamos cultivar a nossa respiração. Vamos aproveitar de cada expir e cada expir. Vamos agir, vamos agir, vamos agir, vamos agir, Inspire, marcha para o avanço, se levanta, se levanta para o avanço, e expira, vamos lá, para o sombra, 9, Inspire, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, e expira, Samasitihi. Suda Namaskara. Maintenant, on va essayer Suda Namaskara. O sublimi, on commence en pliando as jambes. Yeikan, Inspire, on plie as jambes, on sublève os braços, on olerve os braços, doi, e expira, vamos agir aos tapios, tri, And inspire, on sublève a cabeça. Chatvari, e expira, on trouve a plancha de notre foco, e lá, se sabe, se deixar, nos jambes tendas, não expira, Vamos para o tapio. Inspiremos. Abre a poitia. Expiremos. Puxamos para trás. Inspiremos. Vamos avançar a jovem direita. Se levantar os braços. Se levantar os braços. Axta-o. Expiremos. Uma outra vez, encontramos a plenche. Pliemos os coudes. Vamos ao tapio. Inspiremos. Abre a poitia. Expiremos. Puxamos para trás. Inspiremos. Avançamos a jovem esquerda. Se levantar os braços. Se levantar os braços. Puxamos para trás. Expiremos. Chaturanga. Caio. Inspiremos. Abre a poitia. Chaturanga. Expiremos. Puxamos para trás. Bassemos para trás. Puxamos para trás. Puxamos. Puxamos. Puxama. Puxamos. Expiremos. Puxama. Expiranga. Respiremos. Expiremos. Se levantar os braços. Puxamos. Não, não guarda as jambes torduas. Não observa nosso corpo. Nossa sensação. Não inspira. Não marcha para o avanço. Não solta a cabeça. Não olhe para o avanço. Não expira. Não deixa a cabeça relaxa. Inspira. Não plia os jovens. Não solta os braços. Não olhe para os poucos. Não expira. Nossa senhora. A última. Inspira. Não plia os jovens. Não solta os braços. Não olhe para os poucos. Doe. Expira. Não vai para os jambes. Inspira. Não solta a cabeça. Quatro. Expira. Não trouva a plancha. Vamos para o tapiz. Inspira. Não abre a poitira. Expira. Vamos pôsse para o avanço. 7 a 1. Inspira. Vamos avanço. A jambes righte. Vamos solta os braços. Vamos olhar para o poucos. Doe. Expira. 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 Vamos encontrar a plancha. Se precisamos. Vamos posar os jambes. Se não. Vamos para o tapiz. Com as jambes tendas. Vamos expira. Vamos abrir a poitira. Expira. Vamos pôsse para o avanço. E lá, c'est a jambes gaúcha que avanço. Vamos levantar. Vamos levantar. Vamos olhar para o pão. Expira. Expira. Uma outra vez. Vamos a plancha. Vamos lentamente para o tapiz. Inspira. Vamos abrir a poitira. Expira. Expira. Vamos pôsse para o avanço. Vamos lá. Vamos pôsse para o plafond. Um. Vamos concentrar sobre a respiração. Expira. Deux. Vamos olhar para o nombril. Três. Quatro. E cinco. Vamos expira. Vamos marcha para o avanço. Vamos subire a tête. Vamos olhar para o avanço. Vamos expira. Vamos deixar a tête relâchada. Vamos expira. Vamos subire os braços. Vamos plir as jambes. Vamos olhar para o pãoço. Vamos expira. Sama se dirige. Sula. Suda Namaskarbe. E se você começa a transpirar, é um muito bom signo. É o objetivo. É de transpirar. Não tem gostado. Vamos fazer um pequeno saut. Vamos alinear os braços. Vamos alinear os braços. E se expira, vamos pliar a partir do braços. Se precisamos, vamos pliar as jambes. Senão, vamos guardar as jambes tendas. E vamos tentar, vamos alinear os braços. E 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 vamos alinear os braços. 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 Você acha que expira, relaxa, você acha que inspire e cria espaço na volta da coluna. Trine, inspire. Se você leva na tete, se você leva lá, vamos para dar espaço. Vamos pôs-as as mães, como assim. E aí, cana, inspire. Se você leva na tete. Doe, expira. Vamos deixar a tete relâchada. E para desmolir as orejas, se você pode, vamos guardar as mães tendas, se não, as mães pliadas. Sempre respeite as limites, respeite o seu corpo. Vamos lá para se fazer tudo bem. Vamos inspirar. Vamos aproveitar da nossa respiração. Vamos expirar. Vamos expirar. Vamos expirar. Vamos expirar. Vamos subir a tete. Vamos olhar para o avan. Vamos expirar. Vamos pôser as mães. Vamos lá para desmolir. Vamos lá para desmolir. Doe. Samasidhi. Vamos expirar. Trikonasana, a postura do triângulo. Eita na espira, on escarte as jambes, on escarte os braços, os braços paralelos, os braços escartidos. On tenta de ir para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. On torna os braços, os braços, a esquerda, que vai para o plafond. E, na expira, vamos para a esquerda. E aí, vamos olhar para a esquerda, se você chegar ao pied, você pode tentar acrocheter os braços, senão, resta lá. Vamos olhar para a mão esquerda, vamos concentrar na respiração, e se você inspire, vamos retornar, vamos escarte os braços, vamos torna para a esquerda, e lá, os braços, cota, droga, para o plafond. Vamos expira, a mão esquerda que vai para o tibia, ou se você chegar ao pied, vamos acrocheter os braços, vamos olhar para a mão esquerda, vamos inspirar, vamos ouvir a poitia, vamos expirar, vamos expirar. Vamos pôsse avec os braços, vamos sentir a liste de pieds que toucha os tapis, vamos não deixar os braços. vamos subir, vamos expir, vamos retornar, vamos retornar, e lá, vamos torne, para a esquerda tricona sena torsion tricona sena baixa se torne o baixa para a esquerda se você tem uma briga você pode usar ou uma briga ou duas briga como você quiser o que você pode fazer é posar a briga do lado e a mão esquerda ela pode ir para a briga o mais fácil é posar a esquerda mas se você pode a esquerda porque é o lugar depois que você tem uma briga você pode fazer assim ou mais aqui é mais um pouco mais aqui é mais instável eu recomendo como isso ou duas briga e lá você pode fazer a briga e você pode fazer a mão você põe e no momento que eu põe eu não de uma briga e lá se possível os braços mais a nossa concentração expira 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 a e vem a e É a mesma coisa, se você pode, a mão direita que vai para o tapete, se você não pode, você pode pensar em posar uma briga ou na mão lá, ou você pode colocar um livro, você pode utilizar também. E pense a essa acção de pôsar com a mão direita se possível, e se possível, os braços para o plafond, você olha para a mão esquerda, você se concentra na respiração, você abre a mão direita, breathes, breathes, respiras, breathes, respiras, respiras, e docemente sob o respire, Vamos retornar e expiramos. Pajvakonasana. Vamos expirar, vamos esconder bem as jambes. Vamos esconderar os braços, vamos esconderar as jambes. Vamos virar à esquerda, os braços, os braços, os braços para o interior. E lá, vamos posar os braços sobre a jambes à esquerda. E lá também, você pode tentar uma modificação se você tem uma briga. Você pode colocar a mão na briga sobre o exterior. Você pode colocar a mão na briga. Ou você pode deixar os braços lá. Espalha à esquerda, para o plafond. Respire, se levanta, se levanta, se guarda para a mão esquerda. Então, você pode tentar lá ou você pode tentar na briga. Ou, se você tem a vontade, você pode ir posar a mão na briga sobre o tapio. Vamos expirar, vamos esconderar os braços. Vamos virar para a esquerda. E lá, vamos posar a mão na briga sobre a jambes à esquerda. Vamos expirar, vamos levantar os braços. Vamos olhar para a esquerda. E a mesma coisa, você pode usar uma briga e posar a mão na briga. Ou você pode manter a mão na briga sobre a quif. E aí, vamos procurar lá, uma linha que vai de pé direto até a esquerda. Vamos tentar procurar longe, longe. E aí, vamos expirar, vamos expirar, vamos expirar. Samasitiri. Procima postura. Prasadita. Padottanasana. Vamos expirar, vamos esconderar bem os jambes. Mas vamos guardar as mãos sobre a taia. E se expirar, vamos tentar colocar as mãos, se possível, sobre o tapio. Vamos expirar, vamos levantar a cabeça, vamos olhar para lá. Vamos expirar. Vamos tentar colocar o sábado da cabeça sobre o tapio, se possível. E lá, se você tem uma briga, você pode colocar, por exemplo, a cabeça sobre a bíblia. E aí, você pode usar a briga para ser mais próximos. Você pode colocar um, dois, três. E lá, se concentre na respiração. Vamos expirar. Vamos expirar. Vamos expirar. Vamos expirar. Se você pode, vamos guardar as mãos sobre o tapio. Vamos expirar. Vamos expirar. Vamos expirar. Vamos subir a cabeça. Vamos olhar para lá. Vamos expirar. Vamos expirar as mãos sobre a taia. Vamos pôr com os jambes. Vamos retornar. Vamos expirar, vamos expirar as mãos sobre a taia. Vamos expirar. Vamos expirar. Vamos se concentrar na poitrine. Vamos abrir a poitrine. Vamos expirar. Vamos outra vez para o tapio. E lá, se você pode, vamos tentar fazer o sábado da cabeça sobre o tapio. E se nós precisamos, vamos utilizar o bloco. Ou vamos apenas pincel. Se você pode, vamos colocar o lido. Vamos pensar em uma forma mais lida. Tente para o tapio. E a cada expirar, vamos tentar fazer o rir. Vamos expirar. Vamos pôr com os jambes. Vamos retornar. Vamos expirar. Vamos expirar. Vamos expirar os braços. Vamos expirar. Vamos entrelazar os doigts. Vamos expirar. Vamos abrir a poitrine. e expira, vamos docemente para o tapio vamos tentar uma outra vez, vamos posar o sommeil da cabeça se você pode, sobre o tapio e expira, vamos tentar de relaxar os braços, vamos tentar de tornar as espaules para o interior, vamos fazer uma rotação das espaules para o avão e expira vamos tentar de relaxar vamos inspirar vamos expirar vamos expirar e expirar e docemente vamos voltar vamos expirar vamos colocar as mãos sobre o tapio vamos expirar e sobre o expirar vamos tentar de ir direcente crocheter os grandes orteis se possível vamos expirar vamos se levantar vamos olhar para o avão vamos expirar vamos todos vamos expirar vamos expirar vamos expirar vamos expirar vamos se levantar vamos olhar para o avão vamos expirar e as mãos vamos procurar vamos procurar as espaules vamos procurar as espaules vamos expirar as espaules vamos expirar as espaules vamos expirar as espaules vamos expirar as espaules expirar as espaules vamos expirar as espaules vamos expirar as espaules vamos retornar vamos virar vamos para o avão vamos expirar vamos olhar para o avão e sobre o expirar vamos adorando vamos adorando para o joelho vamos adorando vamos adorando se podemos e pense a alinear o externo com o externo com o externo com o externo com o externo e se podemos pensar é o mentira que vai para o tibia que mesmo você está ali longe pense essa acción pense externo com o externo com o externo com o externo com o externo vamos adorando ásima espira vamos adorando vamos empixar ásima vamos retornar nós vamos quatro nos braços Vamos expirar. Vamos expirar. Vamos lá. Se você pode, vamos posar a jambe direita em padmas. Para quem pode. Se não, a jambe. Ou lá. Ou lá. Vamos adaptar. Se você pode, a jambe direita em padmas. Vamos fermer a articulação dos genoux. E vamos posar a jambe se você pode, em padmas. E lá, se você pode, como assim, vamos com a mão esquerda. Vamos procurar os pieds e a mão esquerda. E a mão esquerda, ela vai procurar os braços. Vamos ver se... Vamos procurar a jambe direita em padmas. Eu trouxe o equilíbrio. E se você pode, vamos procurar os braços. E se você pode, ele vai para os braços. Mas, essaye de jamais forcer o genou. Se você pode, não é bom signo. E aí, se você pode, se concentrar, se concentrar no centro do corpo. Você pode, se concentrar no centro do corpo. E aí, se concentrar no centro do corpo. ou, os pieds lá. Ou, se você pode, a jambe, o padmas. E aí, se você pode, a mesma coisa. E aí, a mão esquerda que vem, que vem lá, para os pieds. E a esquerda que vai buscar o braço. E se você pode, a jambe direita tendu, o genou, o genou, o genou, o genou. E aí, o chitaste, padangustasana. Eu sempre uso minha pequena servieta, porque eu transpire sobre as mãos e os pieds. E a cada vez que eu vou buscar o meu pé no centro do corpo, se transpire, eu vou te conviver, se você transpire, sempre uma pequena servieta à côté de você. Então, estamos fazendo assim. Hoje, vamos tentar ver se podemos crochetar os grandes orteis. Essa é a postura, vamos ver depois da jambe tendu. Hoje, vamos manter a jambe pliada, mas vamos ver se pode ir buscar os grandes orteis. E, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar crochetar os grandes orteis. Vamos tentar, vamos tentar, para o exterior, e vamos tentar avançar para a jambe, na mão esquerda, na mão esquerda, e vamos tentar, e vamos tentar, para a jambe, para a jambe. Vamos tentar encontrar o equilíbrio. Inspire, expire, 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 e vamos voltar. E vamos tentar, outra vez, os braços, para o interior. vamos tentar, para a jambe, para a jambe, para a droite. e, para o interior. e, para o interior. vamos tentar, vamos tentar. para a jambe. guardar, guardar, para o interior. para o interior. e, para o interior. para o interior. para o interior. e, para o interior. para o interior. vers o tapis. Inspire, on abre a boitrine. Expire, on põe para trás. Bassin, vers o plafond. Outra kata sanasso. Inspire, on vai sauter vers o avan. E lá, tudo de suite, on vai pliar a jambe. On se lève dos braços, on se regarde vers os pouces. Un. On se concentre sur nossa respiração. Deux. Trois. Quatro. E cinco. Expire, on vai doucemente vers os jambes. Inspire, on se lève da tête. Expire, on marche vers l'arriere. On trouve l'anche. Chateringas. Si on a besoin, on põe les genoux. On vai vers o tapis. Inspire, on abre a boitrine. Expire. On pousse vers l'arriere. Vira badra sanaa. Sur l'inspire, on vai avancer la jambe droite. On se lève dos braços, on regarde vers os pouces. On se concentre sur notre respiration. On se concentre sur notre respire. On respire. On respire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On va tourner vers la gauche tourner vers la gauche doucement. On garde les bras vers le haut. On plie la jambe gauche. On regarde vers les pouces. C'est la posture du guerrier. C'est la première variation de la posture du guerrier. Et sur l'inspire, on va écarter les bras. C'est la deuxième variation du guerrier. Vira badra sanaa be. On plie la jambe droite, pardon, la jambe gauche. On regarde loin vers la gauche. Et pour les lignes des oreilles, on inspire. On va tourner vers la droite. On regarde loin vers la droite. On plie la jambe droite. On inspire. On expire. Inspire. On expire. On plie encore. On touche un peu la jambe droite. Et sur l'expire. On va poser les mains sur le tapis. On tourne la poche. Une autre fois. Et là. Chaturanga dandasana. Sur où on pose les genoux. Où on essaie d'aller. Avec les jambes tendues. On va vers le tapis. On inspire. On ouvre la poitrine. Expire. On pousse vers l'arrière. Sept. Inspire. On va sauter vers l'avant. Cette fois. Et on va essayer de s'asseoir. Si on saute vers l'avant. Et là. Doucement. On va essayer de s'asseoir. Dandasana. C'est les jambes tendues. On va. Si vous avez besoin. Pliez les jambes. Gardez les dos droits. Les mains juste à côté. De bassin. Les épaules vers les bas. Et mentons. Qui vont vers la poitrine. Ceci. Vous pouvez les jambes tendues. Sinon. Les jambes pliées. On contracte légèrement. Les bas ventres. On inspire. On expire. On expire. On expire. Expire. On va essayer d'aller crocheter les gros orteils. Si on a besoin. On peut utiliser. Là. Une serviette. Et on inspire. On allonge la colonne. Et sur l'expire. On va essayer d'aller doucement vers les jambes. Deux choses. Vous pouvez travailler. Ou avec les jambes pliées. Et à chaque fois. Et essayer de tendre les jambes. Ou vous pouvez travailler. Avec une serviette. Vous pouvez varier. Et sur l'inspire. On va soulever la tête. Et là. On va essayer de changer les mains. Ou on va. Latéral du pied. Ou on peut rester avec les mains là. Ou les mains là. Ou on reste avec la serviette. Si on inspire. On allonge la colonne. On expire. On va vers les jambes. Ou si on arrive à entrelacer les doigts. On peut aller entrelacer les doigts. Ou si on arrive à aller chercher les poignets. On peut aller chercher les poignets. Ça c'est comme. Comme vous pouvez. On inspire. Et à chaque expire. On essaye de relâcher. Inspire. Expire. Inspire. On soulève la tête vers l'avant. Et on lève. Une autre fois. Pensez la petite boule genou. Vers la poitrine. On fait un vignasse. On se genou vers la poitrine. On pose les mains. Devant les bassins. Et là on va secouer les bassins. Parce que si on peut. On fait un petit saut vers l'arrière. On va marcher. Mais si on peut. On essaye. On fait un saut. On trouve la planche. Là on va vers les tapis. On inspire. On ouvre la poitrine. Et expire. On pousse vers l'arrière. On inspire. On va essayer de sauter vers l'avant. Et si on peut. On va s'asseoir doucement. Les jambes tendues. La purvottanasana. C'est la planche inversée. On va poser les mains. Légèrement. Derrière le bassin. Les pieds. On pointe. On pense. Cette rotation des jambes vers l'intérieur. Si on peut. On va faire la posture avec les jambes tendues. Sinon on peut. Avec les jambes. On inspire. On va pousser. On touche les tapis avec les orteils. Si possible. Et si ça va. On va regarder. On inspire. On expire. Pardon. J'ai perdu mon écoute. Inspire. Expire. Là tout. On va retourner. On va croiser les jambes. Une autre fois. On vignasse. On pose les mains. Des jambes du bassin. Si on peut. On saute vers l'arrière. Et là. On va essayer cette fois. Les moments qu'on saute. Au lieu d'arriver avec les bras. Tendus. On va essayer d'arriver avec les bras. Pliés. On va voir si ça. C'est possible. Ou non. Moi je trouve. Que si on travaille vers les bras. Pliés. Les moments qu'on saute. Ça va être. Plus fluide. On va pas sauter. Les bras tendus. Et après. Pliés les bras. Si on peut. On fait comme ça. On peut essayer. Sinon. On saute avec les bras tendus. Après. Après. Petit à petit. On va essayer de plier les bras. C'est ça qu'on va essayer. Si on pose les mains. On soulève les bassins. Et là. Pensez à ces mouvements de bascule. Et tout de suite. Les jambes qui perdent. Et les bras. Pliés. Et là. On peut poser les corps. Sur les tapis. On inspire. On ouvre la poitrine. On expire. On pousse vers l'arrière. On inspire. Vers l'avant. Les jambes tendues. On va essayer. Adabad. Pashmottanasan. On plie la jambe droite. La jambe gauche tendue. Et là. Si possible. On va poser la jambe. En padmasana. Si ce n'est pas possible. Poser la jambe. Comme ça. Mais essayez. De ne pas forcer les genoux. Si le genou. Il est haut. Si on peut. On va poser. La jambe doucement. En padmasana. Et aujourd'hui. Ce qu'on va essayer. C'est juste. Voir. Si on peut. Aller. Un tout petit peu. Vers la jambe gauche. On n'a pas besoin. Vraiment de forcer. Les corps. Aller. Là. Vers la gauche. Essayez juste. Si vous pouvez. Voir. Si les genoux. Si. Il n'est pas trop. S'il est trop vers le haut. Peut-être. Ce n'est pas une bonne idée. De laisser la jambe. En padmasana. Mais si vous voyez. Que le genou. Il est un peu par là. Ça va. Et après. Pensez. A la rotation. Vers l'extérieur. De la jambe. Et c'est possible. On avance. Tout doucement. Vers l'avant. Après la posture. On va essayer. De faire le lien. Sur la main. Elle va l'aider. Sur la main droite. Qui va chercher les pieds droits. Mais pour le moment. On va rester juste là. Si vous avez l'habitude. De faire la posture. Vous pouvez la faire. On inspire. On va juste changer. On change les jambes. La jambe gauche. On va essayer. De poser. En padmasana. Sur le genou. Si ça va. Il va vers le tapis. Sinon. Vous gardez les genoux. Plus vers le haut. Et pensez. A la même chose. Juste. Si vous pouvez. Si ça. Fait pas trop de pression. Au niveau du genou. Vous pouvez avancer. Tout doucement. Vers la jambe gauche. Après l'idée. C'est la main gauche. Qui va aller chercher. Les pieds gauches. Vous pouvez essayer. Juste pour voir. Petit à petit. On va essayer. Et doucement. On expire. Et on essaye de rire. On respire. On va retourner. Et là. Un autre vinyas. On pose les mains. Devant les bassins. On inspire. Une petite boule. On pose les mains. Et là. On fait les sauts. Si on peut. On va arriver avec les bras tendus. Pardon. Pliez. Inspire. On pousse. Chien tête en bas. Expire. On pousse vers l'arrière. Chien tête en bas. Place où l'inspire. On va sauter vers l'avant. Et doucement. On va s'allonger. On va essayer. Aujourd'hui. Les ponts. On va aujourd'hui essayer de voir. Si on peut poser les sommets de la tête. Sur les ponts. Pour les ponts. On a déjà travaillé ça. Les pieds légèrement plus écartés que les bassins. Pensez à ne pas laisser les pieds vers l'extérieur. Les pieds. Ils restent alignés. C'est les verts. L'avant. Ils sont parallèles. Les deux pieds. Et essayez juste de soulever légèrement. Juste un tout petit peu là. Votre bassin. Juste pour sentir cette connexion des jambes. Avec les bassins. C'est très important qu'on garde cette connexion des jambes très connectées au bassin. Et ça qu'on va essayer aujourd'hui. C'est juste de voir si on peut aller poser les mains sur les mains pour les ponts. Les doigts. Ils vont être vers l'avant. Les coudes. On va essayer de ne pas laisser les coudes faire ça. Aller vers l'extérieur. On va avoir cette tendance de s'ouvrir. Et on va essayer de garder exactement l'action contraire. Les coudes vers l'intérieur. On va penser à forcer cette action. On ne va pas laisser les coudes faire ça. Mais on va penser les coudes vers l'intérieur. Et c'est ça qu'on va juste essayer d'essayer sur le bassin. Et voir si on peut poser les sommets de la tête sur le tapis. Si on ne peut pas, ce n'est pas grave. On ne va pas poser. Mais on ne va pas laisser les bras faire ça sur les bras. Les coudes vers l'intérieur. On va voir si on peut rester là. Et si on peut, doucement, on va retourner vers le tapis. Ce travail-là, il est très important pour les ponts. Parce qu'il y a les étapes de la posture. C'est là où on pose les mains, où on pose les pieds. Et donc, on s'ajuste pour pousser. C'est très important que les moments qu'on est là, qu'on est très conscients de la position de pieds, de la position des mains. Et que les dos, on n'est pas en train de sentir qu'il y a des compressions là au niveau du dos. Donc, si vous sentez qu'il y a des compressions au niveau du dos, arrêtez. On ne va pas forcer. On va juste essayer. Si on peut créer espace dans les dos. C'est ça qu'on essaie quand on pousse avec les jambes. C'est de créer espace, d'allonger. Et là, on peut essayer d'aller poser la tête. Si on va essayer une autre fois, si on pose les mains sur les doigts, vers l'avant. Et là, on va se concentrer bien sur les jambes. Si c'est les jambes qui vont me faire monter. Si je pousse avec mes jambes, et si je peux, je pose le sommet de ma tête. Et je continue à pousser avec les mains. Si je ne laisse pas que mon corps s'écrase là, contre ma tête. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va retourner. Et là, vous allez sentir que ça travaille les jambes. Et c'est l'objectif. C'est de sentir que là, on travaille les jambes. Si vous sentez que les deux compriment que ça fait mal au dos, ne vous forcez pas. Mais si vous sentez que c'est les jambes qui sont actives là, c'est très bien. Aussi, si vous sentez que les poignets, ça fait trop. Ça tire trop les poignets. C'est un peu normal parce que là, les poignets, ils vont en hyperflexion. Et là, on va doucement pour ne pas se faire mal aux poignets. Un petit exercice que vous pouvez faire pour les poignets, pour vos poignets. C'est à quatre pattes, essayez d'avancer. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ça peut être intéressant pour les poignets. Et si vous sentez après les poignets que ça fait un peu mal aux poignets, vous pouvez bouger un peu les poignets. Avec les temps, ça, vous n'allez pas sentir vraiment les poignets parce que ça va s'assouplir les poignets. On va renforcer. On va renforcer les centres de corps. Mais si vous sentez, vous pouvez bouger un peu comme ça, comme je viens de vous montrer. Et on va maintenant juste s'asseoir doucement. Et on va refaire Pashmottanasana. C'est toujours après les ponts. La contreposture, c'est Pashmottanasana. Les jambes tendues. Et là, sans forcer. Parce qu'on était là, dans une extension de dos. Et là, on va passer en flexion. On ne va pas forcer. On va juste relâcher. Juste laisser la colonne vertébrale se neutraliser. Si on inspire et on expire, on va juste relâcher. Oh non, on inspire. On soulève la tête. On regarde vers l'avant. On expire. On va une autre fois. Une autre vignasse. Inspire. Petite boule. Expire. On saute vers l'arrière. Château d'ingue. On peut aller vers les tapis. Inspire. On ouvre la poitrine. Expire. On pousse vers l'arrière. Passant vers le plafond. Et si on inspire, on va sauter vers l'avant. Et doucement. Si on peut, on va rentrer en pas de masse. Sinon, juste jambe croisée, si on peut. La jambe droite. Et après, la jambe gauche. On essaie de rentrer en pas de masse. Et on va essayer de voir si on peut aller chercher les coudes vers l'arrière. Et si on expire, on va doucement vers l'avant. Si on peut, on va essayer d'aller poser les fronts sur les tapis. Si on peut. Sinon, si on peut, on peut essayer d'aller poser les membres. Sinon, on reste avec les fronts. On espire. On expire. On espire. Expire. On espire. Expire. Et on espire. Et doucement, on va retourner. Et on va essayer de poser les mains. Comme ça, on vient au drap sur les genoux. Les bras droits, les dos droits. On regarde vers les bouts de nez. Menton vers la poitrine. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Observez votre corps. de sensação. Inspire, vamos sugerir a cabeça. O tipo de lío, vamos posar as mãos em cima do baço. E lá, se você não tem os jambes ou não tem as massas, apenas os jambes cruzadas, tenta de sugerir o baço. Se você pode, sugerir os baços e os bens. Vamos pôsse, on inspire, 1, 2, 3, on pôsse, 4, 5, 6, on pôsse, 7, on se lave les jambes, 8, 9, et 10. On expire. E docement, on va faire une dernière vinyas. On croise les jambes, genoux, on ouvre la poitrine, on expire. On peut, se você está fatiguado, você pode marchar para trás. Vamos encontrar a plancha, você pode posar os jambes, se prender os jambes, se vai para o tapio. Vamos inspirar, vamos abrir a poitrine. Expire, vamos pôsse para trás. o espérito, vamos pôsse, vamos pôsse para trás. Vamos lá, vamos pôsse, vamos pôsse, vamos pôsse. vamos pôsse, vamos pôsse. Vamos pôsse. On relaxa Les orteis On relaxa Les pieds On relaxa Les chevilles On relaxa Les molets Les cuisses On relaxa Les ventres On relaxa Les spores La poitrine On relaxa Les dos On relaxa Les doigts Les mains Les bras Relâchez Les visages Les yeux La bouche La langue La mâchoire Relâchez Les fronts Et sentez Les poids De votre corps Et de votre tête Contre le tapis Laissez votre corps S'il soudre On relaxa Lesоров Radharamana Hari Govinda Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya 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 Pala Yantam Nayena Margena Mahim Mahishaha Gobra Mashubhamastu Nityam Lokaha Samastaha Sugino Bhavantu Om Shanti 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 Moussi Boku Namaste Merde Merci à toi Karim Namaste Merci Valérie Merci Noël Merci Lisa Merci Loïse Merci Vanessa Merci Fanny Et n'oubliez pas Si vous avez des questions Vous pouvez me demander Je peux vous répondre la prochaine fois Vous pouvez me laisser un commentaire ou vous pouvez m'envoyer un message Si vous avez aimé Si vous avez aimé vous pouvez liker Et demain je voudrais vous proposer une séance pour travailler un peu les épaules Si ça peut vous aider à travailler un peu au vertu de coeur et travailler les épaules et un peu de torsion Je pense que c'est un travail intéressant aussi Sinon mercredi c'est pleine lune Moi je vais vous proposer une séance de yoga restauratif Ça va être super cool Jeudi Ashtanga Et vendredi peut-être Ashtanga aussi Je suis en train de réfléchir Si vous avez des suggestions aussi Dis-moi Et un super merci beaucoup Merci Coline Merci Maud Camille Merci Canel Merci Merci Marie Oui Marie Je profite juste pour vous dire Je voudrais bien vous proposer un mini-atelier Je pense que c'est le samedi Mais peut-être peut-être le vendredi aussi Pour travailler les ponts Parce que les ponts C'est une posture Comme je l'ai déjà dit C'est très complexe Il y a plusieurs aspects là Et quelquefois on pense que c'est ça C'est l'effet de pousser Qu'on n'a pas de force dans les bras Mais normalement c'est pas ça le problème C'est pas la force dans les bras Qui est en train de nous bloquer Ça peut être des autres choses Mais on va travailler ça Un super merci Merci Vincent Merci Nicolas Cécile Vanessa Et la ligne Merci beaucoup A bientôt Et bonne soirée Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada